Música Decidi concorrer como independente pelo PSD porque me identifico com os ideais e com os princípios defendidos pela social democracia muito especialmente o de poder proporcionar a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos não há nada mais nobre do que isto Música Hoje liderar uma Câmara Municipal é aproveitar o potencial que a comunidade oferece e ir à comunidade buscar aquilo que tem de melhor nós fizemos isso na escolha do nosso candidato desde logo nós fomos à sociedade buscar um dos melhores e atraímo-lo para connosco nos apresentarmos aos eleitores Música No dia 1 de Outubro vai haver um novo Presidente da Câmara e aquilo que nós queremos é que as pessoas pensem das opções que têm diante de si qual é aquela que garante um exercício autárquico que possa valorizar mais esse grande capital que são as pessoas quem é que pode valorizar mais e quem é que valorizando mais pode levar à vida de cada um mais qualidade, mais oportunidade, mais justiça Música 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 Música